Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e olha a situação, tá bagunça aqui, tem coisa aqui, eu vou arrumar essa casa aqui, dá um geral, porque gente, tá chovendo tanto, a chuva não para, aliás, agora parou um pouquinho, mas olha o céu como é que tá, será que dá pra vocês verem? Olha, bem nublado. Aí o banheiro, graças a Deus, tá limpíssimo, né, então não precisa de eu mexer nele, tá ok, só vou, né, dar um retoquezinho, aí pra cá só tá bagunça, tem uma roupa ali no chão, que eu vou levar lá pra lavanderia, e aqui eu já tô fazendo almoço, fazendo café, tudo ao mesmo tempo, gente, e é isso, aí eu tô organizando e resolvi gravar pra vocês. Aí aqui eu já limpei, né, aqui tem umas migalhinhas de bolo, que eu vou limpar ainda, mas que é um bolo que eu fiz ontem, hum, delícia, ó, eu já comi o bolo quase todo, gente, olha que delícia, hum, chocolate, e eu amo bolo. E é isso, tá assim, aqui tem uma manga, Gabriel colocou a manga, gente, dentro, ai meu Deus do céu, é porque se coloca na geladeira, ela fica muito dura, né, deixa aqui, e agora que a sala de jantar tá só a bagunça. Isso aqui é umas coisas que eu tô fazendo, né, aí eu vou tirar daqui, isso aqui é da copa, olha, isso aqui é da copa eu vou guardar pro dia de jogo, né, gente, ó, essas coisinhas aqui da copa, ó, tá, isso aqui é uma gravata, aí eu vou guardar isso aqui, pra tá tirado aqui, né, perto do fogão. Tudo eu vou pôr aqui, ó, ó, já tá, olha, pensa que tá arrumado, tá, não. E meu quarto? Meu quarto tá uma bagunça, vou trocar essa roupa de cama, que, ai meu Deus do céu, já tem dias que tá aí, mas a gente tira, tem dia que tira, tem dia que não tira, é assim, sabe, tem dia que tá, que tira, tem dia que tá, que tira, tem dia que tá com tanto sono, tanto, dorme em cima. Aí eu vou tirar, vou arrumar tudo, a escada, graças a Deus, eu limpei ontem, tá limpinha, a escada e o banheiro, aí eu vou limpar esse restante aqui e lá fora eu não vou fazer nada, por quê? Porque tá chovendo, aí eu não vou mexer aqui fora, não, né? E é isso, gente, então, bora lá organizar aqui por partes, né, então já convido você que fica comigo aí até o final desse vídeo, que fica comigo aí, né, nessa manhã de hoje, até o final desse vídeo e bora lá pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, olha, gente, sala ok, né, chão limpíssimo, limpei mesa, ó, coloquei aqui esse caminho de mesa, e o buffet, buffet limpinho, tudo ok, meus bichinhos aqui, meus bichinhos, meus gnomos, a coisa mais linda, gente, aí limpei tudo, graças a Deus, né, por aqui, tudo ok. Aí agora vamos lá pra outra sala, que é bem rápido, porque, né, porque não tem sofá, não tem nada, então vai ser rapidinho aqui nessa sala. Então bora lá organizar aqui. Tchau. 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 Gente, tá ok a sala, né? Aqui eu não vou tirar porque eu vou mexer com essas coisas aqui, que é o isopor. Então, eu vou deixar aí porque eu tô fazendo uma coisinha aqui, tá? Depois vocês vão ver. E ficou limpinho. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou limpar a cozinha antes de limpar o quarto, tá? O de Gabriel eu não vou porque o Gabriel tá lá dormindo. Então, eu vou já limpar a cozinha porque em cima eu já limpei tudo. Aí eu só vou limpar o chão, colocar o tapete e a chuvinha tá ali, caindo lá fora. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, olha gente. Cozinha, cozinha ok, graças a Deus. Aí eu coloquei as panelas aqui porque eu ainda não almocei. E olha só, tapetinho novo na cozinha, ó, que eu fiz, né, de crochê. Era pra ser dois ou três, mas essa linha marrominha acabou. Aí eu vou esperar, né, vou comprar a linha marrom pra fazer os outros dois, gente. Mas só um só já ficou bonito, né? Olha como é que ficou lindo. Né? Aí por aqui tudo limpinho, ó. Ok, só tô esperando o fogão esfriar pra mim poder limpar o fogão, tá? Mas enquanto ele esfria, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrumar o quarto, né, que aí eu já adianto tudo. Pra depois eu tomar um banho e poder almoçar. Então, bora lá, né, gente? Aí aqui eu tenho essas duas madeiras que eu vou descer. Ali tem um lixinho que eu coloquei, né, que eu tirei da cozinha. E agora aqui, olha. Meu Deus, que bagunça. Misericórdia. Então, bora lá. Essa aqui é umas compras, né, que eu fiz. Meu marido trouxe agora pra mim. Que são linhas, tá? São linhas de crochê. É um trabalho que eu vou fazer, uma encomenda. Aí tem esses aqui. Esse aqui é meu, que meu marido comprou pra mim. Gente, de um quilo. Barbante de um quilo. Que eu falo que eu gasto demais. Que eu só fico comprando um, comprando um, né, de poucas gramas. Que aí ele já comprou de um quilo. Aí agora eu vou dar um geral aqui. Não é faxina, nada disso, tá? É só uma limpeza mesmo, diária. Ainda mais nessa chuva, né, gente? Que, afemaria que a casa tem pra mim. A casa tem que tá limpinha, sequinha. Que nessa chuva me dá uma gastura de ver a casa com uma coisinha fora do lugar. Então, eu vou organizar aqui. E é isso. Então, bora lá? Tchau, tchau. 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 Quarto limpíssimo, tudo cheiroso, organizado. Olha que delícia. Chão limpinho, brilhando, olha. Nossa, tá ok isso aqui. Cansei um pouquinho, né? Porque eu fiz tudo rapidinho. Graças a Deus. Aí agora eu vou tomar um banho. E vou almoçar. Peguei minha comida. Todo mundo já almoçou, né? Todo mundo. Moe, Gabriel já almoçou. Aí eu tirei a minha colocando microondas. Já limpei fogão. Já guardei o resto de comida. Já lavei a panela. Já desci aqui as madeiras que estavam aqui. Já limpei de novo aqui a escada. E olha só. Tudo ok por aqui. Graças a Deus. Quarto. Ficou ótimo. Olha que delícia. Aí agora eu vou apagar a luz aqui. E sala também. Tudo limpinho. Vou deixar aqui minhas coisas, né? Que eu vou usar. Não tem outro lugar pra colocar. Aqui eu limpei tudo. Vocês viram. E lá fora nublado, viu gente? Banheiro, olha. Impecável. Graças a Deus. Acendei a luz aqui. Ó. O vaso tá ali, né? Que esse vasinho deu trabalho. Mas ele fica ali. Não atrapalha em nada. A gente escova. Tudo normal. Tá ali ok. E olha como ficou lindo. Gente, não pode olhar pra esse banheiro. Tanto que ele ficou lindo. E é isso. Então tudo ok por aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó. Banheiro limpinho. Né? Ai, que coisa boa. Aí agora... Por aqui também. Tudo ok, ó. Sala tá ok. Vocês viram aí, né? Limpei tudo, gente. Ai, que coisa boa. Lá fora eu não mexi. Porque toda hora tá assim. Chove e para. Chove e para. Chove e para. E aqui tem minha guirlanda, olha. Que é verde com branca. Que eu fiz. Coloquei aqui. Não dá pra ver direito, né? Já fechei a porta. Por quê, gente? Porque tá chovendo e Gabriel já tá deitadinho lá de novo. Deitadão. Tá no computador que ele já almoçou. Então agora aqui tá tudo ok, ó. Tá vendo? Então agora só falta eu tomar meu banho e almoçar e fazer meu crochê. Tá? Aqui tudo ok. Olha. Tudo no lugar. Fogão já tá ok. Tudo limpinho. Já guardei as panelas que estavam aqui. E ficou assim, olha que delícia. Casa limpa, organizada. Hoje é sábado, né? Então, passar o final de semana aí, tudo ok. Aí amanhã a gente vai mexer lá no banheiro. E eu compartilho com vocês, tá bom? Se não tiver muita chuva, né gente? Se tiver muita chuva, eu acho que não vai dar pra mexer lá naquela parede, né? De cima. Mas vamos ver, né? E é isso, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Falar com vocês que... Que tava esquecendo também, né? De falar com vocês que comprei o sofá. É um jogo de sala, né? Não é bem sofá. É um jogo de sofá. Vocês vão ver aí quando chegar. Tá? Aí eu tô esperando. Tá previsto pra entrega dia... A chegar aqui, né? Dia 9 de dezembro, tá? Então, meninas, fiquem ligadinhas aí que em breve estaremos aqui com a sala bem linda. Comprei outra coisa também aqui pra sala. Que eu acho que vai chegar antes do sofá. Tá? E é isso. Eu vou atualizando vocês. Beijo pra todas vocês. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.